O que é a casa espírita? Deixa eu lhes dizer da minha alegria, da minha emoção de estar aqui nessa casa pela primeira vez, compartilhando com vocês desse momento tão importante, tão ímpar, que é quando a casa espírita abre suas portas para nos congregar em família espiritual, em torno das lições de Jesus revividas e ampliadas à luz do Codificador, do Consolador Prometido. Então rogamos ao Senhor, nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento para que os momentos que é que passarmos juntos sejam úteis para todos nós. Meus queridos, na noite de hoje eu queria conversar um pouco com vocês acerca da fé. E, na verdade, o conceito de fé não é um conceito fácil de se desenvolver, porque a palavrinha engana, um substantivo feminino monossilábico, aparenta ser coisa fácil, mas não é. Ela esconde uma diversidade de acepções, de significados. E isso se dá, segundo um pensador, um filósofo espiritualista chamado Humberto Holden, conforme ele escreveu num livro intitulado Assim dizia o Mestre, Isso se dá porque o vocábulo fé tem uma dupla derivação do latim. Originalmente a palavra vem do grego pistis, que foi vertida para o latim como fides. Ocorre que fides, em português, é um substantivo, fidelidade. E fidelidade não tem um verbo facilmente associável a ele para dizer da ação daquele que tem fides, daquele que tem fé. Razão pela qual o conceito se agregou a uma outra palavra latina, a um verbo, ao verbo credere. Razão pela qual os nossos dicionários definem fé como acreditar. Acreditar em alguma coisa, em algum fato, em algum acontecimento, tanto quanto acreditar num conjunto de assertivas, de proposições, numa doutrina, ocasionando uma sutileza porque não é a mesma coisa. Acreditar em algo, no acontecimento de algo, em alguma coisa, se liga mais à raiz do verbo credere. Já acreditar num conjunto de assertivas, de proposições, numa doutrina, se liga mais ao radical latino fides, você se fideliza àquele ensinamento. E são essas duas acepções e as nuances envolvendo esses conceitos que eu queria conversar um pouquinho com vocês na noite de hoje. Começando com o sentido teológico mais conhecido do vocábulo fé, que é a fé no sentido de credere, no sentido de acreditar. E quem nos traz a melhor definição de fé no sentido de acreditar é o apóstolo Paulo, o patrono da casa na sua epístola aos hebreus. Pequeno parênteses para dizer que a epístola aos hebreus é considerada pela teologia como sendo de autor desconhecido. Emmanuel vai explicar o fato lá no livro Paulo e Estevam. E vai dizer que todas as demais epístolas paulinas são psicografadas. Psicografias do pensamento de Jesus que são passadas por intermédio do Espírito de Estevam, exceto a epístola aos hebreus, diz Emmanuel. A única que Paulo resolveu escrever de próprio punho. Então, que coisa curiosa. A única carta que a teologia fala que não é de Paulo, é aquela que é de Paulo. Todas as outras são psicografadas e também são, naturalmente, Paulo. Bom, Paulo na epístola aos hebreus, que é dele. No capítulo 11, no verso 1, Paulo apresenta a sua definição de fé. E vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, trazendo para nós um problema ainda maior. Porque Paulo, ao nos definir a fé como a certeza em algo, em alguma coisa, eu lhes pergunto, meus queridos, o que nessa vida nós temos certeza? O que é ter a certeza, se não a qualidade daquilo que é certo? E o que é certo nessa vida? O que é ter uma certeza daquelas ditas absolutas? Havia um pensador do iluminismo, no século XVIII, que dizia que nessa vida nada era certo, exceto duas coisas, dizia ele, a morte e os impostos. Benjamin Franklin falava isso nos Estados Unidos, no século XVIII. Coisa que nós podemos pôr em dúvida no Brasil, no século XXI. E falo isso na condição de espírita, que soe também na condição de um publicano dos tempos modernos, um coletor de impostos federais. Porque se você pensar no imposto como uma certeza, o operador do direito tributário logo vai ter em mente as normas de não incidência, as isenções legais, as imunidades constitucionais, e pode até pensar na sonegação que vai trazer ao tributo uma margem de insegurança muito grande. Se você pensar na morte como uma certeza, todos nós espíritas que já tivemos em mãos um livro de Francisco Cândido Xavier, que tem na capa, no Front Spícia, como coautoria espiritual, Espíritos Diversos, vai ter se deparado com uma das centenas, se não milhares de cartas que Chico psicografou, daquelas personalidades que a ciência do mundo declarou extintas pela morte. E eles vão voltar para dizer para os seus afetos, para os seus parentes, para os seus amigos que se passaram pelo fenômeno da morte, sim, passaram, mas aquilo foi puramente biológico, porque eles continuam lúcidos, íntegros, conscientes de si mesmo, dos seus afetos, então nós podemos pôr em dúvida as duas únicas certezas que Franklin tinha no século XVIII, tanto os impostos quanto a morte, o que não é bom. E não é bom porque se acoplam estados emocionais a sua maior ou menor convicção em algo, a sua certeza ou a sua incerteza, a fé ou a incredulidade, há estados emocionais que são conectos a ele. Quando você tem certeza de algo, é como se a sua inteligência repousasse em torno de um objeto conhecido, trazendo para você uma sensação de segurança, de tranquilidade. Já na dúvida, não. Se a sua inteligência não encontra razões para afirmar ou para negar, isso vai lhe trazer uma sensação de insegurança, de desconforto, no limite até de medo. Daí porque é importante perquerir como é que se adquire essa certeza, como é que se forma a fé no indivíduo. E Joana de Ângeles vai nos dizer, no livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, que a fé pode brotar simples e espontânea na vida do indivíduo, ela pode ser fruto de uma aquisição. Ela vai chamar de fé simples ou espontânea aquela que vai prescindir de qualquer elaboração mental. E vai chamar de fé adquirida aquela que é fruto de um raciocínio, de uma racionalização em torno do objeto da sua fé. Ninguém ignora que a doutrina espírita vai vincular o codificador, vai vincular a fé do Espírito à razão, quando no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Kardec vai dizer que a fé só vai se tornar inabalável se e quando ela puder encarar a razão face a face, quaisquer que sejam as circunstâncias e as épocas da humanidade. Ocorre que, como a nossa razão, o nosso próprio conhecimento é limitado, a nossa fé oscila e balança, meus queridos. Eu vou começar a exemplificar para tornar menos árduo esse nosso debate filosófico, teológico e doutrinário a respeito da fé. E eu vou exemplificar fazendo para vocês algumas afirmações. E vocês vão pensar intimamente qual o grau de adesão intelectual, consciencial, que vocês vão emprestar aquilo que eu vou lhes dizer. Por exemplo, um exemplo de fé que eu reputo fé simples, fé que brota espontânea. Se eu disser para vocês amanhã vai ser outro dia. Alguém aí põe em dúvida essa afirmativa? Alguém aí duvida do amanhã? Alguém pode pensar ah Paulo, eu posso morrer essa noite e não vai ter amanhã não. A questão não é como você vai participar desse amanhã. Se você vai participar desse amanhã como um espírito encarnado ou como uma alma desvestida de um corpo físico mais denso. A questão que nós nos propomos a afirmar é a existência de um amanhã. E em geral a humanidade não tem a menor dúvida do amanhã. A humanidade tem uma fé absoluta no amanhã. Por uma simples, boa e básica razão. Porque há 4,8 bilhões de anos é assim. Porque o que nos fala a ciência? A ciência nos fala que tudo aquilo que nós conhecemos hoje no universo foi fruto de uma grande explosão que ocorreu há 15 bilhões de anos atrás. É como se tudo estivesse contido num único ponto. como uma mola apertada encolhida por 15 bilhões de anos em torno da qual havia se dado um nozinho, feito um lacinho e estava tudo ali. Aí ocorreu uma grande explosão que um cientista inglês chamou por brincadeira de Big Bang. E essa mola começou a se expandir. O universo começou a se expandir. Tudo aquilo, um dos subprodutos dessa explosão inicial foi o surgimento do nosso sistema planetário. Isso remonta a 4,8 bilhões milhões de anos atrás. E no nosso sistema planetário nós temos o nosso planetinha Terra que dá uma volta em sentido anti-horário em torno de um eixo imaginário que vai expor uma das faces do planeta ao Sol planetário. Essa volta dura 24 horas. E esse período foi convencionado chamar de dia. Ao período seguinte de amanhã. Daí porque há 4,8 bilhões de anos é assim. Aos dias sucedem as noites e as noites novos dias e novos períodos de 24 horas são colocados à disposição da humanidade. A ciência nos fala mais. A ciência fala que essa explosão que ocorreu há 15 bilhões de anos atrás não acabou de operar os seus efeitos. Há um movimento captado pelos modernos telescópios conhecidos como movimento de fuga das galáxias que mostra que tudo no universo continua se movendo a uma velocidade vertiginosa. Não acabou de operar os seus efeitos. E os cálculos astronômicos mais precisos nos fala que os efeitos daquela explosão vão perdurar por mais 12 bilhões de anos. Ocorreu há 15 bilhões de anos atrás o Big Bang e ainda vai perdurar os seus efeitos por mais 12 bilhões de anos. O que vai acontecer depois disso a ciência ainda não sabe. Ela não nos conta. Eu vou lhes dizer eu tenho duas expectativas para esse período. Eu espero que até lá estejamos todos aposentados. Eu não garanto isso porque vocês já ouviram falar na reforma da Previdência mas eu espero que ela não passe. Enfim. E eu espero outra coisa, Júnior. Eu espero que o Palmeiras já tenha conquistado o seu segundo título mundial. Porque o primeiro todo mundo sabe quem conhece a história sabe a de 1951. Mas a ciência não nos conta. Ainda não sabe o que vai acontecer depois disso. Uma das hipóteses científicas mais prováveis é que o universo vai entrar em retração porque isso parece ser um movimento natural da vida. Tudo que se expande depois se retrai. E quando o universo entrar em retração o que vai acontecer nós não sabemos. mas uma coisa nós temos certeza não vai ser amanhã. Por isso amanhã vai ser outro dia. E por isso isso é um exemplo de fé espontânea. Por que ela é espontânea? Porque ela prescinde de todo esse raciocínio que eu fiz. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa no Big Bang nos efeitos no movimento de fuga das galáxias. Ninguém pensa nisso quando um amigo chega e bate no seu ombro e fala Paulo, ânimo amanhã vai ser outro dia. A gente aceita. Isso é uma fé espontânea. A fé espontânea é no amanhã. Agora imagine para exemplificarmos o exemplo de fé adquirida. Imagine que nesse amanhã que vai ser outro dia você tem uma viagem marcada para São Paulo e que você por conveniência por pressa por oportunidade resolveu percorrer fazer esse percurso por via aérea. E você vai pegar aquele voo das 5h50 da manhã saindo do aeroporto de Rio Preto com destino a Congonhas. Imagine mais. Imagine que esse dia bonito que fez hoje mude da noite para o dia. E amanheça um dia chuvoso um dia nublado ventando e à medida que nós nos aproximamos do aeroporto eu estou te dando uma carona no meu carro. Você vire-se para mim e fale mais ou menos assim Paulo será que se Deus não quisesse que o homem voasse não nos teria adotado de asas? eu percebo então que a sua fé na aviação comercial oscila e balança. Você está em dúvida então eu venho em apoio a sua falta de fé e lhe faço a segunda afirmativa e lhe diga amigo fique tranquilo porque a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe. Você se acalmaria? Você ficaria tranquilo? Você embarcaria tranquilo ali? Perceba algumas cabecinhas com um movimento negativo na horizontal e aí percebendo que essa afirmação não foi suficiente eu lhe trago dados científicos para embasar a sua fé e eu lhe trago dados estatísticos e falo meu querido há mais mortes nas estradas brasileiras ao longo de um mês do que em todo ano se viu na aviação comercial. As companhias aéreas mais seguras do mundo dentre as quais as brasileiras se incluem realizam mais de um milhão de procedimentos de pouso e decolagem sem registrar nenhum incidente. Você se acalmaria? Você entraria naquele avião tranquilo? Provavelmente você não entraria tranquilo e seguro mas muito provavelmente você embarcaria e você embarcaria não porque você tem uma fé espontânea na aviação não você embarcaria porque a razão nos diz que o procedimento é seguro e Júnior eu digo muito provavelmente você embarcaria porque eu cheguei a presenciar alguém que desistiu do embarque na porta da aeronave foi quando eu estava voltando de Brasília numa sexta-feira chuvosa e eu vinha fazendo aquela escala de Brasília a Campinas e em Campinas mudava a aeronave e a gente era direcionado para esses modernos turbo-hélices da outra companhia aérea que até pela sua dimensão reduzida eles são feitos para pousar e decolar em qualquer maior extensão de asfalto que ele encontre pois muito bem a senhora que estava na minha frente na fila de embarque que se formou porque estava chovendo aquele dia ela provavelmente estava sendo apresentada para aquele tipo de aeronave pela primeira vez e ela sem me conhecer ela virou-se para trás espontaneamente e falou mas é nesse que nós vamos? eu falei senhora esse é o voo para Rio Preto senhora vai para Rio Preto é nesse que nós vamos ela falou mas é tão pequeno eu falei fique tranquila cai igual os grandes eu acho que ela interpretou mal as minhas palavras porque ela deu meia volta voltou para o ônibus falou nesse eu não embarco de jeito nenhum e não embarcou mas felizmente eu estava com a razão porque quando eu disse que cai igual os grandes eu estava querendo dizer que era tão seguro quanto os modernos jatos e eu disse estava certo tanto é que eu estou aqui essa noite contando essa história para vocês porque o avião veio em segurança mas eu conto isso para lhes dizer que a fé na aviação não é uma fé daquela que brota espontânea e inatural não espontânea e inatural é o medo diante daquele aparelhinho daquele tubinho metálico mais pesado do que o ar mas se você pensar que o primeiro voo que se tem notícias é o voo do 14 Bis e ele remonta a 23 de outubro de 1906 o primeiro voo de uma aviação comercial de um avião comercial levou 34 pessoas e é de 1914 você vai ver que num curtíssimo período de pouco mais de 100 anos já foi o bastante para a humanidade desenvolver uma fé considerável naquele procedimento fé essa que nos faz embarcar mesmo depois que um acidente aéreo ocorre constrange e entristece a todos nós mas aqui temos um exemplo de fé espontânea a fé no amanhã e a fé adquirida por uma força de argumentação ou de fabulação intelectual a fé na aviação e a dúvida eu vou lhes fazer uma terceira afirmativa eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nela se eu lhes disser mais ou menos assim meu querido você tem problemas na vida não tem? você pode resolver todos os seus problemas e pode resolver também os problemas dos seus familiares dos seus amigos você é doente você pode se curar e pode curar as pessoas bastando ou desde que para isso você acredite e aí qual o grau de adesão você emprestaria essas minhas palavras e é bom você pensar muito bem nesse assunto porque essa frase não é minha essa frase está registrada no capítulo 17 no versículo 20 do evangelho segundo Mateus e é atribuída a Jesus ali Jesus vai dizer para os seus discípulos para mim e para você que se nós tivéssemos fé como? do tamanho de um grão de mostarda diríamos para o monte passa-te daqui para colar e ele haveria de passar e nada nos seria impossível diz Jesus em Mateus 17 20 apenas para ouvir de nós a não Paulo isso não é bem assim isso não é bem assim não isso não é bem assim Paulo tem um componente simbólico nessas palavras e aí veja só que coisa curiosa nós passamos a operar racionalmente no sentido inverso daquilo que está dito por Jesus ocasionando-nos então a dúvida e é curioso porque Jesus põe a fé no centro das realizações humanas e essa passagem da cura do garoto endaimoniado ou do jovem lunático ela é particularmente interessante para todos aqueles que estão querendo se aprofundar no conhecimento da fé porque ela está narrada por dois dos três evangelistas sinóticos de forma sutilmente diferente ela está narrada em Mateus 17 e também em Marcos 9 e Marcos e Mateus vão nos dar visões complementares a respeito desse conceito do entendimento da fé comecemos por Mateus a passagem o pano de fundo é o mesmo nos dois evangelistas Jesus está descendo do tabor depois da transfiguração quando na presença de João Pedro e Tiago esteve ali o fenômeno da transfiguração esteve na presença de Moisés e Elias e quando Jesus se aproxima da base da montanha um homem se destaca e apresenta a ele a sua demanda e a sua queixa senhor eis que eu trouxe o meu filho que é lunático para os seus discípulos aqueles nove que estavam na base da montanha e eles não o puderam curar ao que Jesus então chama o garoto impõe-lhe as mãos e ele imediatamente fica curado na narrativa de Mateus os discípulos chegam e perguntam a Jesus por que que nós não conseguimos curar ao que você lerá Mateus 17,20 por causa de vossa pouca fé porque se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda diria para esse monte aponta para o tabor passa-te daqui para colar e ele haveria de passar e nada vos seria impossível estabelecendo então que a fé é um elemento essencial para todo aquele que está tentando produzir um resultado e operar uma situação na verdade o que está dito aqui é o inverso o que está dito aqui é que foi a falta desse elemento a falta da fé a responsável pelo fracasso do empreendimento ao que se você botar na ordem direta você vai estabelecer que a fé é um elemento indispensável para você que está tentando fazer alguma coisa e eu lhe digo meu querido vá fazer alguma coisa na qual você não acredita para você ver o resultado por exemplo vá prestar um concurso público mas se intimamente você considerar que concursos públicos são cartas marcadas que as pessoas compram os gabaritos ou que são os políticos que determinam quem vai ocupar qual vaga então meu querido nem faça a sua inscrição porque muito provavelmente você não vai almejar não vai alcançar a vaga almejada vá para uma entrevista de emprego se achando incapacitado desqualificado para aquela vaga muito provavelmente você não vai conseguir ao que então você meu precipitado amigo pensador das questões teológicas e da fé vai dizer ah Paulo então é assim já sei o que eu vou fazer eu tinha uma prova de física para fazer amanhã e eu ia passar a noite toda estudando não vou mais eu vou acreditar eu vou ter fé que eu vou tirar uma boa nota e ela vai se produzir é isso que você está dizendo não é isso que eu estou dizendo meu querido não é isso que eu falei não é isso que Jesus falou e nem é isso que a doutrina espírita nos fala isso é um sofisma um sofisma é uma construção intelectual que vai partir de uma afirmativa de uma base de uma premissa correta mas vai construir com um artifício de pensamento enganoso para chegar a uma conclusão inadequada errada onde está o erro na construção do raciocínio aqui o erro está em imaginar que em algum momento Jesus falou para os seus discípulos que eles não precisavam fazer a coisa certa Jesus nunca falou isso voltando lá na cena do tabor imaginem de novo comigo os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele senhor por que não funcionou nós fizemos tudo direitinho do jeito que o senhor mandou ou do jeito que nós vemos o senhor fazendo nós mandamos buscar o garoto nós invocamos o nome de Deus nosso pai nós impusemos a mão sobre ele nós determinamos que aquele espírito abandonasse aquele corpo e não funcionou ao que Jesus vai perguntar mas vocês acreditavam naquilo que você estava fazendo porque se você não acreditar em momento algum Jesus vai dizer para eles que eles não precisavam orar invocar o nome de Deus impor a mão sobre o garoto não o que Jesus fala muito claramente é que ao fazer as coisas certas você precisa também ter fé você precisa também acreditar porque tem muita gente que faz a coisa certa e não alcança o resultado porque não acredita há um episódio até cômico no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 19 de Atos Paulo vai estar em Éfeso e diz o texto bíblico que Deus produzia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo meus queridos um rápido parênteses aqui eu vou usar eu uso algumas terminologias típicas da teologia próprias da bíblia cuja a doutrina espírita tem uma compreensão mais alargada ponham aspas nessas terminologias como milagres endemoniado maligno porque não comportam uma palestra espírita que a gente esmiúce determinados conceitos mas sempre entre aspas essas palavras sabendo que o escritismo interpreta isso de uma maneira mais abrangente vamos chamar assim então em Atos 19 Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo despertando a cobiça e a inveja dos filhos de Seva o sacerdote em Éfeso os sete filhos de Seva viam o que Paulo estava fazendo e resolveram que iam imitá-lo para também produzir o resultado e poder cobrar daqueles que fossem beneficiados pelas curas e passaram então a imitar aquilo que Paulo fazia e chamavam as pessoas e empunham as mãos sobre ela e recitavam aquilo que eles imaginavam que era a fórmula mágica do sucesso de Paulo diziam assim em nome desse Jesus a quem Paulo prega eu determino que você ficou e o espírito não ia embora e a cura não se operava até que um belo dia diz o texto bíblico o representante do maligno tomou o corpo daquele garoto e dirigiu uma pergunta extraordinária para aqueles que estavam tentando produzir o resultado ele fala assim escuta Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é mas e vocês quem são? e diz o texto bíblico partiu para cima deles com tamanha violência que deu uma tremenda surra que eles foram embora para casa nus e machucados e é essa surra meu querido que você vai levar da vida se você não se qualificar e não fizer a sua parte no processo porque o que a gente aprende ali em atos 19 é exatamente isso o que esse espírito está falando quando ele fala Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é é cadê suas credenciais? cadê suas qualificações? quem são vocês para me dar a ordem? então meus queridos a primeira coisa que você precisa compreender na fé no sentido teológico de acreditar é que ela é um elemento indispensável para aquele que está querendo operar no resultado mas ela sozinha não age é preciso que você também atue fazendo a sua parte minimamente se qualificando fazendo aquilo que precisa ser feito eu lhes disse que em Marcos há uma visão complementar ligeiramente diferente dessa visão de Mateus e a verdade em Marcos o episódio é o mesmo Jesus desce do tabouro o pai se apresenta apresenta o seu filho Jesus manda chamar o garoto mas João Marcos registra um diálogo que Mateus não registrou o diálogo do pai do garoto com Jesus provocado pelo Cristo Jesus pergunta para ele condoído enquanto o garoto não chega meu amigo há quanto tempo isso lhe ocorre o pai responde senhor desde pequeno é assim o espírito pega ora o joga no fogo ora o joga na água mas se tu podes fazer alguma coisa diz ele tem misericórdia de nós ao que Jesus vai perguntar para ele tu crês que eu possa fazê-lo e aí Marcos 9,23 porque tudo é possível aquele que crê só para ouvir do pai do garoto a resposta mais humana a respeito da fé com a qual eu muito me identifico porque a resposta do pai é exemplar da nossa fé frágil e vacilante ele vai dizer assim senhor eu creio mas ajuda-me na minha incredulidade nós somos assim nós temos uma fé que é fácil de afirmar quando nós não temos um problema quando nós temos um problema a nossa fé a nossa fé oscila e balança mas qual é a diferença fundamental na visão de João Marcos da visão de Mateus percebam também porque é uma sutileza meus queridos dessas que você só vai compreender quando você se debruça no texto bíblico com o objetivo de estudá-lo em Mateus a fé importante era de quem? era daqueles que estavam operando a situação e tentando produzir o resultado em Marcos a fé importante é de quem? é do operador do sistema? não o operador do sistema é o Cristo ele pergunta da fé daquele que está buscando o resultado e isso meus queridos ganha ares de dramaticidade se você voltar três capítulos em Marcos em Marcos 6 você vai ver Jesus voltando depois que João Batista declarou como o Messias o Cristo enviado Jesus pega os seus discípulos e volta para Nazaré e vai lá no sábado na sinagoga pregar as boas novas do reino só que na sua terra em Nazaré onde ele cresceu ele ali não foi bem recebido não as pessoas olhavam para ele lá na sinagoga e falavam quem é esse que os homens estão dizendo que é o filho de Deus o enviado não é ele o carpinteiro subentendido filho de José não estão aí sua mãe e seus irmãos e diz o texto bíblico e ali Jesus não pôde realizar grandes milagres e diz mais por causa da incredulidade deles e aí meu querido você precisa entender que nem Jesus dá jeito na sua causa se você não acreditar nem ele pode fazer a nada o que nos remete a uma historinha da tradição católica que vai dizer que um padre reuniu seu rebanho naquela cidade para rezar para que Deus mandasse chuva na cidade árida do sertão nordestino sem que a chuva caísse entretanto até que uma bela tarde o padre pega o seu rebanho e faz uma pergunta escuta aí quem trouxe um guarda chuva ninguém havia levado um guarda chuva e o padre conclui vocês vêm aqui rezar para que Deus mande chuva para o sertão mas vocês não trouxeram o guarda chuva isso equivale a dizer vocês acreditam mesmo nisso que vocês estão fazendo vocês estão amparados pelo guarda chuva da fé e aí você vai buscar na obra na literatura de André Luiz na obra missionária de Francisco Cândido Xavier no livro Missionários da Luz o instrutor Alexandre dizendo para André André o homem busca a Deus a fé em Deus mas ele duvida até de si mesmo ou no livro Nos Domínios da Mediunidade o fato curiosíssimo André está dentro de uma câmara de paz como essa as quais nós vamos nos dirigir daqui a alguns momentos está vendo entidades altamente gabaritadas ali manipulando os fluidos em benefício da humanidade encarnada que em busca do reequilíbrio físico do reequilíbrio emocional do reequilíbrio espiritual e André começa a observar que algumas pessoas encarnadas entravam e saiam da câmara de paz como se nada tivesse acontecido e André então pergunta aos aulos como pode ser isso eu não estou vendo aqui nós não estamos aqui trabalhando e aulos vai dizer para André Luiz André para que a humanidade possa absorver os recursos que a providência divina fluem infinitamente em benefício da humanidade é preciso um certo grau de confiança leia-se fé interior e aí meus queridos a fé no sentido de acreditar ela se divide nessas duas nuances ela é importantíssima para aquele que está tentando operar e produzir um resultado como elemento coadjuvante ao seu esforço a sua qualificação mas ela é importantíssima também para você que vem em busca desse resultado você tem que se colocar receptivo para poder absorver e receber e usufruir dos recursos que a providência divina libera em nosso favor há um exemplo nas escrituras sagradas que vai mostrar perfeitamente essa dualidade aquele episódio da cura da jovem hemorrágica aquela mulher está em Lucas 8 do verso 43 ao 48 e está em Mateus 9 também a melhor narrativa é de Lucas nesse caso vai dizer a narrativa de Lucas que aquela mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos consecutivos foi em busca de Jesus tocou-lhe a túnica e ficou curada mas eu gosto de pensar a história dessa mulher antes dela ir ter com Jesus isso é uma construção mental que eu faço com vocês uma fabulação um exercício de pensamento porque em algum momento alguém chegou para ela com aquela notícia fulana está passando na sua cidade um profeta que se levantou lá em Nazaré quem sabe não é ele a solução do seu problema eu fico imaginando se fosse comigo como eu reagiria a esse convite a essa notícia a essas palavras se fosse hoje eu sei perfeitamente o que eu faria eu iria imediatamente no Google e colocaria Jesus de Nazaré para ver o resultado que retornava e depois eu ia consultar um outro site chamado Reclame Aqui não sei se vocês já ouviram falar para ver o que retornava e munido dessas informações muito provavelmente eu não iria ter com Jesus no dia seguinte porque eu fui pesquisar na ordem cronológica dos milagres aspas de Jesus esse é apenas o décimo segundo de 36 feitos extraordinários atribuídos a ele o que eu quero lhes dizer é que Jesus nem era tão conhecido assim naquele momento e seja por essa razão seja por outra qualquer seja porque ela tivesse desiludida com a medicina com os homens com os médicos com os remédios com a humanidade com a vida tivesse anêmica tivesse sem dinheiro tivesse recebendo visitas ou quisesse assistir o último capítulo da novela seja porque qualquer boa ou má razão que fosse se aquela mulher não tivesse saído de sua casa e ido ao encontro de Jesus ela não teria sido curada mas ela saiu da inércia lembram-se da inércia inércia a lei do movimento a primeira lei de Newton que dizia que um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso até que uma força atue sobre ele se você quiser filosofar em cima da física de Newton você vai entender que existem dois tipos de força que atuam e nos põem em movimento se a força for exterior você vai chamar de dor é a dor que nos move é a dor que nos traz a casa espírita é a dor que nos leva aos consultórios médicos é a dor que nos move se a força for interior você vai chamar de fé ou força de vontade Kardec vai dizer no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo que a vontade é o veículo da fé essa moça tinha essas forças interiores ela tinha dor também mas ela tinha fé e ela saiu naquele dia sem garantia nenhuma do resultado ao contrário com um passivo de 12 anos de fracasso e foi em busca de Jesus ela fez a parte dela e se ao chegar lá ela imaginou que ela poderia conversar pessoalmente com Jesus e falar Senhor me diagnosticaram assim tomei tais medicações ela teve ali a oportunidade de voltar para casa e acumular mais um fracasso na vida porque Jesus não estava disponível para ela naquela manhã Jesus acabava de ser demandado por Jairo para que fosse a sua casa curar a sua filha e Jesus havia se levantado e diz o texto bíblico Jesus não estava sozinho uma multidão o cercava e o oprimia mas aí vai dizer Mateus ela deliberou interiormente que bastaria tocá-lo leia-se fé e foi isso que ela fez ao deliberar interiormente ela fez ainda um esforço mais extraordinário porque ela teve que se esgueirar no meio da multidão até conseguir tocar a túnica de Jesus apenas para ver Jesus parar e fazer a pergunta mais inusitada que ele poderia fazer a Pedro naquele momento Pedro quem me tocou ao que Pedro dentro daquela franqueza rúgida que lhe era peculiar vai dizer como assim mestre quem te tocou a multidão te aperta e te oprime você vem perguntar a mim quem te tocou está todo mundo te tocando ao que Jesus vai responder não Pedro alguém me tocou de uma maneira especial porque de mim saiu uma virtude é o momento que a moça se apresenta e ele fala filha tem bom ânimo a tua fé te curou qual foi a fé que a curou meus queridos a fé daquela manhã que a fez sair de casa e ir até ter com Jesus sem dúvida foi a fé daquela manhã mas não só a fé daquela manhã foi a fé de 12 anos consecutivos de lutas e de buscas indo no médico indo no outro tomando remédio tomando outro indo num profeta buscando outro uma casa espírita uma igreja católica até que ela encontra finalmente aquilo que ela tanto buscava e não foi só essa fé não Allan Kardec vai pensar esse episódio no livro A Gênese que tem como subtítulo os milagres e as predições segundo a doutrina espírita e no capítulo 15 Kardec vai se deter justamente na pergunta que Jesus faz a Pedro Pedro que me tocou apenas para concluir que ao dizer essas palavras Jesus está claro ali que Jesus não conhecia aquela pessoa senão ele não teria perguntado e porque não conhecia Jesus não sabia quem era e Jesus não pensava nela e Jesus não impõe as mãos sobre ela no que vai concluir o codificador brilhantemente todo o movimento de cura partiu da fé dela não da fé dele Jesus estava ali disponível como a providência divina está disponível para todos os seus filhos que o acessem com fé é como se estivesse ali dito está tudo aí basta tocar e aí o codificador vai concluir dizendo que a fé é muito mais do que uma virtude mística a fé é uma força atrativa olha só ele escreve isso em 1868 138 anos antes de Honda Barney escrever o seu best seller internacional chamado O Segredo O Segredo é um livrinho que fez muito sucesso há uma década atrás que diz que a nossa vontade atrai as coisas pois é isso e aí meus queridos para encerrar você pode talvez me fazer a pergunta mais importante da noite e dizer algo mais ou menos assim Paulo eu sou uma pessoa de fé eu estou num lugar de fé e mesmo assim os problemas não se resolvem eu continuo com todos eles o que você me diz a respeito disso eu lhe digo meu querido nós precisamos conversar a respeito de fé mas não a fé de credere agora sim a fé de fides porque a fé da fidelidade o que vem a ser a fidelidade se não a qualidade daquele que é fiel aquele que é persistente daquele que está em perfeita harmonia e sintonia com a estação emissora e aí meus queridos eu pinço mais um capítulo das escrituras sagradas em João 11 você vai encontrar uma história extraordinária talvez a mais importante ou mais impactante da vida de nosso senhor porque é aquela que vai marcar o início do calvário em João 11 você vai ser apresentado a uma família a quem Jesus amava diz o texto bíblico em João 11 verso 5 Jesus amava a Marta a irmã dela e a Lázaro Marta e Maria as irmãs de Lázaro você que lê os textos canônicos os evangelhos canônicos na ordem que eles foram encartados já deve ter topado com essas irmãs lá em Lucas 10 Lucas 10 verso 42 você vai ver aquela cena de Jesus sendo hospedado na casa de Marta e Maria e Maria se postando aos pés do senhor enquanto Marta atarefada com os problemas que aquela multidão havia trazido para ela Jesus não vinha sozinho vinha sempre acompanhado por 12 pessoas e mais uma pede ao senhor que mande que a sua irmã Maria a venha ajudar nas tarefas de casa somente para ouvir de Jesus Marta tu te ocupas com muitas coisas mas uma só é importante Maria escolheu a melhor parte essa não lhe será tirada pois muito bem em João 11 essa família é acrescida de mais um elemento que é Lázaro e essa família que João diz era amada por Jesus 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 se hospedava na casa de Marta e Maria em Betânia quando ia para Jerusalém ela era amada mas ela também tinha suas aflições também tinha suas tribulações e Lázaro adoeceu e elas levaram ao conhecimento do senhor esse episódio esse infortúnio que estavam passando e é isso que nós fazemos meus queridos todas as noites quando em nossas preces nós levamos ao conhecimento de Jesus os infortúnios que nos acolhem pela vida e aí em João 11 3 você vai ver o recado que elas mandaram para o senhor como se fosse um recado de WhatsApp eis que aquele a quem tu amas adoeceu nada mais justo que isso que você leve os seus infortúnios ao conhecimento do Cristo mas percebam que há ali um grau de inconformismo de perplexidade quando elas dizem eis que elas estão dizendo senhor como é que pode como é que pode olha quem aquele a quem tu amas adoeceu é como se nós imaginássemos que por que Jesus nos conhece por que Jesus nos ama ou por que nós amamos Jesus ou frequentamos as igrejas e as religiões nós estamos indenes ou imunes ou isentos das tribulações da vida e não é assim Jesus nunca disse que teríamos facilidade aliás em João 16 e 33 ele vai dizer para todos os seus discípulos eu e você inclusos nesse mundo passaremos por aflições é da vida é desses mundos de expiação e provas como os nossos mas se elas mandaram aquele recaso com um grau de perplexidade mais perplexas ainda elas devem ter ficado com a resposta de Jesus porque talvez elas tivessem a expectativa que Jesus fosse parar tudo aquilo que ele estava fazendo e voltasse com o mensageiro e curasse o seu irmão ou talvez até elas pensassem que bastaria que ele mandasse uma palavra porque foi isso que ele fez na cura do servo do centurião ele nem precisava ir ele poderia dizer cure-se e seria feito mas não Jesus não faz nada disso Jesus despede o mensageiro com um recado essa doença não é para a morte mas é para a glória e não faz nada e eu fico imaginando meus queridos qual não foi o grau de decepção dessa irmã quando o mensageiro voltou e elas lhe perguntaram e aí onde ele está ele veio não ele não veio ele mandou que Lázaro se curasse não ele falou que a doença não era para a morte mas como não é para a morte se Lázaro piora dia após dia até que acaba morrendo as escrituras não nos contam como elas lidaram com essa situação mas a maneira como elas reagem quando Jesus finalmente dois dias depois resolve ir para lá e chega com quatro dias depois que Lázaro havia morrido as escrituras nos falam que Marta larga todas as visitas na sala e vai interpelar Jesus ainda na porta da cidade ela não espera que Jesus chegue não vai até lá e lhe fala Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido o que é isso meus queridos se não uma queixa Senhor por que tu te atrasaste por que que tu não vieste a hora que eu te chamei por que tu deixaste que acontecesse o pior não é isso que muitas vezes que nós pensamos e a resposta de Jesus é extraordinária você vai lá em João 11 e 15 ele se dirigindo aos seus discípulos mas serve para as irmãs servem para mim e para você porque Jesus em momento algum vai lhe pedir desculpa e vai dizer Marta me desculpe cheguei atrasado eu estava tão ocupado eu tinha coisas mais importantes para fazer eu pensei que a coisa não ia chegar a esse ponto não Jesus não diz nada disso Jesus diz eu me alegro porque não estava aqui olha que coisa interessante Jesus pode estar informado do seu infortúnio Jesus pode não fazer aquilo que você acha que ele deveria fazer para o seu benefício e mais do que isso Jesus pode estar feliz com o seu infortúnio mas ele não diz só isso ele diz vamos até Lázaro e aí Marta vai se opor e fala mas Senhor faz quatro dias que ele morreu mas Jesus vai até Lázaro e manda que removam a pedra e Marta vai se opor Senhor já cheira mal e o final da história você sabe meu querido Lázaro ressurge com todo o simbolismo dessa ressurreição para uma nova vida liberto das amarras que o enfaixavam e que o prendiam então meu querido muitas vezes aqui é nesse momento que você precisa entender que muitas vezes o seu sofrimento não é para a morte mas é para a glória porque o que nos diz a nossa fé espírita por acaso ela não nos diz que as provas são as dores que nos aprimoram o espírito e nos aproximam de Deus por acaso ela não nos diz que os espiamentos são os sofrimentos necessários para curar o nosso espírito enfermo o que diz o nosso mestre por acaso ele não diz bem-aventurados os aflitos porque serão consolados agora o verbo está no futuro e você quer a solução no presente isso é motivo para você perder a sua fé não meu querido é nesse momento em que você envidou todos os esforços em busca de um resultado que você não alcançou é nesse momento que você precisa exercer a sua fé no sentido de fidelidade porque pode haver um momento na vida em que os seus interesses horizontais imediatos do mundo se choquem se conflintem com seus interesses espirituais e eternos e é nesse momento que você tem que dizer Senhor seja feita conforme a tua vontade mas ajuda-me na minha incredulidade para que eu possa superar esses momentos difíceis e que 2018 meus queridos seja um ano de bastante fé para todos nós muito obrigado que você tem que ver com a tua vontade e que você tem que ver